A Rota do FNO passa, nesses próximos dias, na pujante cidade de Tailândia, no estado do Pará, onde estaremos divulgando as principais linhas de crédito de financiamento e capital de giro. Você, crente, não deixe de comparecer na Rota do FNO. Estaremos divulgando as nossas principais linhas de crédito para quem quer começar o seu negócio e para quem quer desenvolver ou até finalizá-lo. E nesse mesmo dia estaremos divulgando a Lei 13.340 para recuperação de dívida rural, com desconto de até 85%. Quer saber mais sobre a Rota do FNO? Fique conectado nas nossas redes sociais.